16 a dizer é que tudo bem você me dá uma licença só para eu entrar aqui eu comprei ali na janela vou passar aqui apertadinho mas vai dar certo pronto aceita uma água não tem que ter uma agulhinha que até que eles servirem água demora tá indo pra salvador? tô, tô indo. Ah, curte uma prainha né? é ótimo nesse verão eu vou abrir um pouquinho a janela não sei se isso se incomoda eu trouxe até comida também né porque vai que... comida leve, uma tapioquinha se quiser eu guardei um pedacinho Ah, obrigada, não. Tá, tem aqui, qualquer coisa você pode me falar tem de tudo aqui, escova de cabelo, carregador de celular você conhece ele? Não. Não? Depois você segue, muito bom. Muito bom, os vídeos.